Olha aí pessoal, encontramos aqui uma Hilux 2007-2008 Preço bom, hein? Essa aqui é câmbio manual É uma das mais baratas que tem aqui no feirão de carros aqui em Taguatinga Eu sou corretor de veículos, Alexandre dos Carros e peguei essa Hilux aí pra vender Pensa numa caminhonete muito bem pintada, pessoal Fizeram uma pintura nela, mas uma pintura de qualidade Ela é preto-metálica Mas vou falar pra você Eu entendo de pintura Eu faço pintura em casa dos meus veículos também E esse camarada que pintou essa caminhonete aqui tá de parabéns, viu? Uma pintura muito bem feita, porque carro preto É difícil a pessoa pintar pra não ficar nenhum defeitinho Essa aqui, ó, ficou zero Parece que foi pintada dentro da Toyota, lá, viu? Da concessionária Que caminhonete bem feita, rapaz, a pintura dela 2007-2008 Câmbio manual Gostei dessa caminhonetinha, viu? Muito bem feita mesmo Vou até perguntar pra ele onde que ele fez a pintura aqui Porque o cara é especialista Só não pintou o protetor, que pena, mas aqui é só pintar Aqui, ó, não é batida Um carro todo original de fábrica O protetor dela também é original de fábrica Olha lá, a Toyota É uma Hilux com câmbio manual Isenta de IPVA Você não vai pagar IPVA desse carro Já isenta Olha as rodas dela Os pneus dela aí tá 80% O da frente também tá melhor um pouquinho Tá o 90% bom Metinha boa, viu, pessoal? Que pintura de qualidade que o cara fez nela, ó Já já eu falo o preço Aqui, o preço tá aqui Eu vou falar logo 78 mil reais Ela é 2007-2008 Câmbio manual Com a pintura de primeira qualidade Pintura nota 10 Eu não vi um defeito Não vi um detalhe Que camarada bom de fazer as pinturas, viu Vamos ver a interna A interna dela já senti que tá fraca A interna dela já não foi feita Os bancos dela é tudo original Tá feio os bancos dela aqui É de couro Entendeu? O certo mesmo Como ela ficou Uma pintura de primeira qualidade Do lado de fora O certo é fazer esses bancos aqui Entendeu? Trocar esses couro dela aqui Ou botar uma capa, né? Ó, o de lá já tá melhor um pouco Não tá rasgado É desgaste Que o carro é 2007-2008 Ó, ela é câmbio manual Ela é 4x4 Tá aqui o câmbio dela Ó o painel dela aí Tem alguma arranhadinha Alguma coisinha Vamos abrir o capô dela aqui Pra não olhar Eu vou te falar Qual que é o motor dela Bom que ela é traçada Câmbio manual, né? Econômico Pessoal, é o seguinte O motor dela é 2.5 Ela é a diesel Turbo Ela não é 3.0, tá? Eu abri o motor aqui O capu só vai me ver Qual que é o motor Porque ela vem com duas versões Ela vem motor 3.0 E vem o 2.5 Esse aqui é o 2.5 É um motor bem econômico também Ó Ela tem os selos aqui Original Ela não é carro batido Entendeu? Já vi que os farol dela Foi trocado Mas o carro não é batido A parte Aqui de dentro Que eu tô vendo Que é tudo original Pintura Como eu falei De primeira categoria Coisa muito fina E o preço dela Tá muito bom, né? O preço dela é o seguinte 78 mil reais 78 mil reais É um preço muito bom É só dar uma higienizada Eu falei com ele aqui agora Aqui eu dei uma pausa no aparelho Ele falou que os bancos Tem que dar uma só uma higienizada Muito bem feita nela Que melhora bastante Entendeu? 78 mil Carro 2007 e 2008 4x4 Câmbio manual Motor 2.5 A diesel Completa Ela é turbo Tá? Se ela fosse um carro 3.0 Com outro motor Ela valia até 90 mil Entendeu, pessoal? Então ele tá querendo Nela Esse valor aí Ele falou que não faz menos não Ele falou Esse preço aí é pra vender Alexandre Que tava pedindo 85 nela Ele falou Eu tô pedindo agora 78 mil no feirão Vai me dar uma comissãozinho também Mas ele falou Eu não consigo fazer menos não Então é 78 E avisa pros seus clientes aí Beleza? O carro tá aqui em Taguatinga Brasília, Distrito Federal Pessoal me liga Tá um preço muito bom Essa caminhonete aí Não tá caro não Deixa o like Se inscreva no canal Se não serviu essa Eu tenho outra pra você Tá? Mas esse preço aqui De 78 mil Falta ser difícil encontrar Se inscreva no canal Galera Um abraço Deus abençoe a todos E aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL